Olá pessoal, saudações a todos. Hoje vamos com mais um vídeo com muita didática a respeito de várias situações do método Oliver Vélez que nós tivemos aí principalmente no dólar, ok? E com objetivo também de mostrar a vocês porque é interessante uma diversificação de classe de ativos para você aumentar as suas chances de ganho aqui na bolsa brasileira, ok? Para quem ainda não me conhece o meu nome é Sena, eu opero há 15 anos no mercado brasileiro, 9 deles dedicados ao método Oliver Vélez com minhas adaptações, tá? Essas adaptações estão abertas aí para vocês através da apostila, tá? Então, quem tem vontade de conhecer aí o método Oliver Vélez adaptado por mim para o mercado brasileiro, você está contando aí com mais de 800 páginas, tá? São na verdade 850 e poucas páginas, ok? De uma apostila com que eu demorei 3 anos aí para concluir, tá? São duas apostilas na verdade, com detalhes do mercado brasileiro aí para vocês. Mais detalhes ainda vocês encontram diariamente aqui o de 850 a meio-dia, tá? Então vocês estão comigo aqui estudando essa apostila ao vivo, com os setups acontecendo ao vivo, né? Se você quiser operar, tá? Sensacional para você operar com a minha consultoria, ok? E vocês podem adquirir aí o plano semestral. No plano semestral estão incluídas aí as apostilas, ok? Então, antes de mais nada, eu peço a vocês que deixem um like no vídeo, compartilhem esse vídeo com quem está precisando aumentar aí a sua... o seu nível de acerto no mercado brasileiro, que eu tenho certeza que ao adquirir um desses produtos meus aí vocês vão aumentar sim a consistência de vocês no mercado brasileiro, tá? Então, o que eu falo, né pessoal? Existem algumas pessoas aí que se operam um único ativo, tá? Como um mini índice, por exemplo, ok? Ah, eu sei, eu vou superar o seu mini índice. O que que acontece? Primeiro, tá? Você tem que se basear nisso. Pra mim, já mostrei aqui no YouTube, isso aqui é a base, tá? É... não só pra mim, né? Isso aqui é a base do método do Alive VLS. No mercado brasileiro isso se faz mais presente ainda, né? Setup com localização, tamanho do stop, distância da entrada, até uma resistência, um suporte mais forte. Então, vamos lá. Primeira coisa, ó. O mini índice hoje, por exemplo, tá? Que foi, hoje, estava, está inversamente proporcional ao dólar. Mini índice subindo e dólar caindo, tá? Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Então, vamos lá. O que que acontece, ó? É... no mini índice aqui, você teve uma RBTO, ok? Então, esse setup chama-se RBTO, ok? Tudo bem. RBTO, inclusive, de localização muito bonita, por sinal. Localização 1 aqui, tá? A lock 1, essa RBTO de lock 1. Linda, muito bonita por sinal. Tudo bem. O que que acontece? Por melhor que seja o setup, ele não é 100%. Nenhum setup é 100%. Nem 90% ele é, tá? Não existe método 100% e também não existe método 90%. Isso aí é mentira, ok? Os melhores métodos, os métodos mais eficientes do mundo aí estão na faixa de 80% pra baixo, normalmente, tá? 80% é pra menos. Claro que ele é, obviamente, superior a 60%, tá? Mas, ele 80%, 85% em alguns momentos aí é o máximo. Não passa disso. Não passa disso, tá? Então, um alerta aí para o que o pessoal fala. Meu método é 90%, não sei o que. Não, não existe, ok? Não existe. Então, tudo bem. Existe trader, 90%. Você pode acertar 90% dos seus trades até 100% no mês, tá? Mas não existe método. O que acontece é que você escolhe, tá? Você escolhe as melhores situações pra você entrar, você não entra muito, você pode ganhar 100% no mês. Você pode não tomar um stop no mês, você pode. Mas o método que você ensina, né? O método, ele não chega nem a 90%, ok? Isso aí é mentira por aí, ok? Bom, o que que acontece? Você, então, tem esse RBTO. Ok, então, olha lá. Você tem... Qual que é o tamanho do stop nesse caso, tá? Então, olha só. Esse é o stop que eu coloquei nessa barra aqui. Então, essa é a sua entrada e esse é o seu stop. Quando você olha aqui, deixa eu até tirar essa... Deixa eu até tirar essa linha, tá? Quando você olha isso aqui, você tem um stop aqui de 430 pontos. O stop de 430 pontos para o mini índice já é alto. Então, você tem um stop aí, alto, tá? Você tem um stop alto. Tudo bem. Mas, em certas situações, daria até pra aceitar esse stop. Vamos lá. Mas, primeira coisa, você tem um stop alto, ó. Você tem um stop alto, ok? Qual que é o outro detalhe? Distância da entrada até uma resistência ou um suporte mais forte. Qual que é a distância da entrada até uma resistência ou um suporte mais forte? Nesse caso, a resistência aqui é na média móvel de 200 períodos, tá? Eu não sei se vai passar dela. Nos 200 períodos, na média móvel de 200 períodos, nós utilizamos o método Oliver aqui como zona de resistência. Então, ao fazer esse trade aqui, ó, a sua resistência está a 350 pontos. E seu stop está a 430, ou seja, você tem menos de 1 para 1 aí, tá? E o que que acontece? Se você pensar em entrar em setups aí, aonde você não tem 1 para 1 mínimo, você vai ficar prejudicado e vai gerar inconsistência no mercado. Isso é bem claro aí que eu digo a vocês. Então, vocês têm que procurar no mínimo 1 para 1. Então, nesse caso, nesse caso, o dólar, você tem duas coisas contra você. Você tem um stop caro, tá? E você não tem 1 para 1. Quer dizer, não é um trade viável. Nesse caso aqui, não é um trade viável. Enquanto isso, enquanto isso, deixa eu até tirar os 50% aqui, ó, mas eu vou explicar novamente. Enquanto isso, você tem o dólar, tá? Você tem o dólar. Então, olha só, o dólar, nós temos aqui um Bear 180, tá? O que que é o Bear 180? É um candle grande engolfando outro candle grande, tá? Entrada aqui. Essa é a entrada do dólar. Vamos ver quanto que o dólar tem? Bom, qual que é o stop? Stop é no par. Não é no vermelho. Já disse aqui, tem muita gente que confunde, tá? Não é no vermelho. Não é nesse único candle. É no candle anterior. Ah, Senna, mas no último vídeo você falou que, nesse caso, quando tem barras grandes, você utiliza o mesmo candle. É verdade. Só que esse Bear 180 aqui é o par, né? Nós estamos falando do par. Então, o que vale é o stop do par. Detalhes aí pra vocês. Stop do par, tá? Não é o stop desse candle. De qualquer forma, esse respiro aqui, às vezes, ajuda você a não ser violinado, tá? Perfeito. Vamos dar uma olhada quanto que é esse stop. Ó, esse stop aqui tá de 11 pontos. Tá? 11 pontos. Certo, pessoal? Então, o que que acontece? O stop de 11 pontos nos 5 minutos é barato. Então, o que que acontece? Aqui eu tenho um Bull 180. Ó, Bear 180. Tá? Eu tenho um Bear 180. Lock 1. Tá? Então, olha lá. Bear 180. Bear 180. Aqui ficou ruim, mas tudo bem. Aqui um Bear 180. Vamos lá. Aqui um Bear 180 em Lock 1. Vamos voltar lá no Minin. Ó, aqui é um, uma RBTO, opa, aqui é uma RBTO, né? Aqui uma RBTO em Lock 1, certo? Então, o que que acontece? Nós temos aqui dois trades em Lock 1. Quer dizer, a localização dos dois está ótima. A Lock 1 é melhor que tem. Então, em termos de localização, os dois setups estão iguais aí. Apesar de serem setups diferentes, são setups iguais. Eu estou fazendo uma ideia do um para o outro, tá? Como eles estão inversamente proporcionais, estou utilizando a ideia do um para o outro. E aqui um Bear 180. Tudo bem. Aí, o que que acontece? Vocês viram aqui que eu coloquei? Nós temos, então, eu vou colocar aqui direito uma RBTO em Lock 1, tá? Ponto positivo. Quer dizer, a melhor localização. Ponto positivo. Tá? De ponto negativo. Ponto negativo. Tá? Você tem stop alto, ó. Ponto negativo. Em vermelho. Tá? Stop alto. Stop alto. Ok. E eu vou falar aqui sem alvo. Sem alvo de um para um. Então, olha lá. Você tem um ponto positivo. Tá? E dois pontos negativos. Um ponto positivo e dois pontos negativos. Tá? Dólar. O dólar, você tem aqui um Bear 180 em Lock 1. Tá? Então, o que que acontece? Você tem um ativo aqui em excelente localização também. Tá? Excelente localização também. Um Bear 180. Bear... Deixa eu colocar aí em amarelo, né? Um Bear 180. Bear 180 em Lock 1. Ponto positivo. Tá? Tamanho do stop. Tamanho do stop. Outro ponto positivo. Tamanho do stop. Tá errado. Tudo bem. Tamanho do stop. Outro ponto positivo. Outro ponto positivo. Espaço. O que você tem que dizer espaço? Você tem espaço para descer. Você não tem nenhum suporte aqui. Nenhum suporte. Tá? Ah, não, não. Não tem nada aqui, pessoal. Não tem nada. Eu não utilizo mínimas aqui. Tá? Você tem espaço para descer. Tá? Então, nesse caso, o Bear 180 tem três pontos positivos. E o mini índice só tem um ponto positivo. Qual que é... Já está na cara para vocês. Qual que é o melhor setup para você fazer. Então, eu faço isso... Eu não fico escrevendo, né, pessoal? Estou escrevendo para vocês para ficar didático. Eu faço isso na mente. Eu mostro isso na Masterclass. Tá? Aonde você tem setups com mais pontos positivos do que pontos negativos. Tá? Como nós estamos ao vivo, eu mostro setups que estão mais positivos do que negativos. Tem mais qualidade, que eu chamo de qualidade. Tá? Então, nesse caso, o dólar, por exemplo, não tinha ponto negativo aqui. Tá? Não tinha ponto negativo. Você tem um stop barato. Um stop barato aqui. Tá? Você tem espaço para descer. E você tem um setup extremamente bem localizado. Setup perto da média móvel de 20 períodos com ela inclinada para descer. Tá? Então... É... Essa... Esse é o detalhe aí que a apostila ensina a você seguir as melhores opções. Então, a apostila também ensina a você. Tá? Porque aqui, se você for no Bear 180, você vai entender aonde estão melhores localizados aí a questão do Bear 180. Tá? Então, você vem aqui, ó. No Bull e Bear. Você vai olhar aqui. Tá? No Bull e Bear. Tá? Aonde estão melhores as localizações. Olha o Bull lindo aqui. Tá? Então, você vai entender pela apostila, tá? Aonde estão as melhores localizações. Tá? O jeito também de operar, tá? Esse Bear 180, lindo, por exemplo, também. Tá? Isso aqui é uma lock 1. Quer dizer, muito bem localizado. Tá? Isso. A apostila te ensina isso. Tá? E também, a apostila te ensina que na página 22 você tem que olhar aí para os melhores... O... É... Para o tamanho do stop distância da entrada. Então, é... É importante vocês entenderem todos esses detalhes para você, então, operar com o melhor risco retorno, com o melhor chance de você ir para frente. Então, é... Já conversando a respeito aí, é interessante você se especializar no mercado brasileiro de... É... Mais de um ativo. Ok? Se você quiser... Se você tem interesse em focar em um único ativo, você com certeza está tornando a sua estada... Pode tornar a sua estada aqui no mercado ainda mais difícil do que ela é. Por quê? Você vai depender de um único ativo. Você não vai poder sair dele. Tá? Então, para você... Você pode ficar esperando muito tempo até um setup ideal. Tá? Que às vezes você não vai ter tempo de esperar. Então, esse por exemplo aqui no mini índice, o setup ideal que aconteceu aqui, todo bonito, foi aqui. Tá? Foi aqui. Esse setup está lindo aqui. Uma RBTO, mesmo conceito desse, é o mesmo setup. Só que esse setup com stop barato, que é um stop aqui de nem 300 pontos, tá? Tem espaço para subir. Tá? A localização linda. Aqui só tem pontos positivos nele. Tá? Se você colocar aqui, ó. Você vai ter um stop aí de 280 pontos. É um stop barato aí para os 5 minutos. Quer dizer, aqui você tem a localização. Será que você tem a... A chance de ficar no mercado aí até meio-dia e 5, sem uma única operação, por exemplo? Tá? Será que não só você tem esse emocional para esperar tanto tempo assim, mas será que... Você vai ter esse tempo? Você tem esse tempo para ficar operando o dia inteiro para esperar só o filé do filé aí? E se você não tem esse tempo, o ideal, então, é você se especializar em mais de um ativo, como o dólar, por exemplo. Então, mini índice, mini dólar. E se ainda quiser, que eu considero ainda o ideal, é também operar as ações. Operar as ações do jeito que eu ensino aqui na parte da apostila. Tá? Então, quem tem a apostila aí, sabe, então, como operar as ações. Aqui você tem o módulo day trade nas ações. Como eu, então, escolho as ações para eu operar. Eu não opero todas as ações. Não, não tem como operar todas as ações. Eu escolho as ações. Então, na hora que você pega as ações aqui, ó... Você vai ver que no segundo filtro, tá? No segundo filtro, você tem aí a oportunidade de escolher as ações de acordo com o filtro. Quer dizer, só essas ações aqui que estão nos quadrados amarelos aqui são as ações que eu utilizo. Quer dizer, outras ações eu já não utilizo. Ok? Então, você tem todas essas oportunidades. Ok, pessoal? Então, eu fico hoje com o vídeo por aqui. É importante, sim, vocês se especializarem. Abrirem a mente de vocês aí para mais de uma classe de ativos aí no mercado brasileiro. Afinal, com isso, você vai ter mais chances, então, de aumentar a sua consistência. Não vai depender de um único ativo. Ok, pessoal? É isso. No momento, abraço a todos. Deem sugestão de vídeos aí também para mim. Abraço a todos, pessoal. Deem sugestão de vídeos.